Meu Deus! Ele passou um bombante na porta! Ele passou um bombante na porta! Então como eu tiro na porta? Eita missais! Eu bani o estreário, mas estava me enchendo o saco. Mandando essas mensagens gigantes, aí, mano. Deixar demais! E agora o chat está liso. Olha o cara lá. Meu Deus. O que é isso? Dois, três. Eles me viram. Quatro, cinco, seis. Gente, o que foi isso? Algum evento rolando? Caramba, meu irmão. Não entendi nada. Eu ia só descer ali, mano. Vou tentar ir pelo subsolo ali para conseguir fazer a missão. A moralzinha. Zero oportunidade. De conversa. Esses botes aí estão nervosos, mano. Tinha no inimigo, mano. Como é que pode, irmão? Estou sem exposição. Se o cara do Haiti não for um cara... É o boss? Não faço ideia. Não estou vendo nada. É o boss. É o boss. Eu estava atrás da moita. Eu estava vendo nada. Ah, está foda. É assim. Eu entro e aí, tipo, eu não acho ninguém ou, tipo, eu já acho todo mundo no início do mapa. Está ligado? E aí, tipo... Ah, eu tenho que jogar umas paradas diferentes, mano. Sei lá, viu? Sei o que. Preciso ver umas paradas diferentes pra começar a jogar, porque eu tô realmente saturadíssimo de Tarkov. Eu sei que a maioria me assiste e gosta do Tarkov, obviamente, porque me conheceu pelo Tarkov, mas, mano, quando você não se diverte com a parada, o Tarkov tá meio que nessa, mano, tipo assim, não é que eu não me tô me divertindo, é até que eu me divirto, mas, cara, pô, Sage Ride, mano, encontrei dois players. Sabe qual é? Ninguém mais tá jogando o Tarkov. Esse é o ponto. Olha isso, velho. O tanto de tiro que o cara tomou, o cara sangrou na minha frente. Eu nem falar desse, desse pulinho que ele deu ali, né? Nem comentar desse pulinho que ele não deu. Não. O que é isso? Ele passou por dentro da porta, ele grita! Ele passou por dentro da porta e tancou o tiro na porta, ele grita! Tchau, tchau, tchau!